Salve Boris, eu sou o Gabriel Sousa, eu sou o Bruno Boris e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje falaremos sobre a prisão do atleta IFBB Pro da categoria Open Nathan De Asha, o relato do atleta amador brasileiro Marcos Araújo, o Predador, sobre o que aconteceu com ele enquanto trabalhava como Uber. Ramon e Gorilla finalmente se encontram e mandam um treino pesado. E além disso veremos atualizações físicas do jovem mutante americano Nick Walker e do mutante brasileiro Fábio Giga, que também mostrou um pouco do shape atual. Então amigos, já vai deixando aquele like para nos ajudar na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, agora chega de enrolação e bora começar. E antes de falarmos sobre os temas mais polêmicos do vídeo de hoje, nós vamos trazer para vocês algumas atualizações físicas. Começando pelo jovem atleta da categoria Open, o Nick Walker. O Nick está em preparação para o New York Pro e ele vem chocando a indústria com as suas recentes atualizações físicas. Ontem o atleta postou em suas redes sociais este vídeo aí mostrando o físico após um treinão de peito. Será que o menino de 25 anos está grande, meus amigos? Ainda nesta mesma postagem, ele deixou uma foto do seu duplo bíceps e do seu peitoral melhor lado, com destaque ao tamanho dos braços do atleta. Nós realmente estamos muito ansiosos para ver a versão 2021 de Nick Walker em cima dos palcos. Esse cara promete ainda mais para o futuro. Quem também mostrou um pouco do shape bem rapidamente foi o nosso mutante brasileiro Fábio Giga. O atleta atualizou seus fãs nas redes sociais com um vídeo bem curto mostrando um pouco do shape de frente. O Giga estava em preparação para o Arnold Ohio, que aconteceria mês que vem, em março, mas infelizmente a competição acabou sendo adiada. O atleta agora está meio que em manutenção de físico, afinal os shows profissionais que ele iria participar serão todos no segundo semestre, o Arnold Classic Ohio e o Arnold Classic Brasil. O Giga é um dos caras que estamos muito ansiosos para ver na temporada 2021 e ver se ele realmente evoluiu desde aquele físico do Arnold Classic amador do ano passado, onde se tornou profissional. Vale lembrar que neste meio tempo ele fez uma cirurgia de hérnia e promete um abdômen bem mais controlado e estético na liga profissional. Vamos ficar de olho e na torcida. E agora nós vamos começar as polêmicas do vídeo de hoje, começando com a prisão do Nathan Deage. Para quem não conhece este atleta, ele é um dos maiores bodybuilders da atualidade e já venceu inclusive o nosso brasileiro Rafael Brandão duas vezes em 2018 e conseguiu um top 8 olímpia naquele mesmo ano. O atleta inglês constantemente vem tendo problemas com a justiça e na última semana mais um episódio lamentável aconteceu. Sete dias atrás o atleta postou em suas redes sociais um vídeo de policiais entrando e revistando a sua academia que estava vazia. Na legenda ele comentou que mesmo para ir averiguar uma academia vazia foram 4 vans de polícia com 8 policiais armados e durante o vídeo nós vimos que a academia realmente estava vazia. Nós não sabemos por que houve esta averiguação, entretanto o pior ainda está por vir. Ontem Nathan Deage divulgou um novo vídeo da polícia novamente indo a sua academia, mas desta vez ainda pior. Nós não podemos colocar o vídeo na íntegra para vocês né, pois possivelmente o YouTube cortaria o alcance e também seria desmonetizado. Porém deixaremos aí algumas fotos passando na tela. Como vocês podem ver o Nathan havia sido algemado e imobilizado por cerca aí de 5 a 10 policiais que estavam a sua volta né. E olhando o vídeo aparentemente o Nathan estava indignado né, por toda aquela situação e acabou se exaltando até que um dos policiais lhe deu um ajoelhado no estômago enquanto todos os outros o seguravam né. E posteriormente a isso o jogam no chão e imobilizando ele totalmente né. Nós vimos alguns comentários dizendo que a polícia esteve lá, pois a academia não poderia funcionar por causa da pandemia né. Mas esse excesso de força e número de policiais apenas por isso é bem estranho né. E levando em conta também que como vocês viram aí né, dias antes a polícia já tinha ido lá e visto que a academia estava vazia né. Nada justifica a forma como os policiais agiram com um homem que já estava algemado e imobilizado. Apesar do vídeo não ter áudio e não mostrar todo o contexto da história, eu acredito que foi uma força excessiva para uma situação teoricamente controlada mesmo com o Nathan aparentemente os confrontando. No vídeo parecia que ele estava reagindo a toda aquela situação. Se vocês quiserem assistir o vídeo completo deste fato, acesse o Instagram do Nathan de Acha que vai estar aqui na descrição. Ou acesse aqui no YouTube o canal do Leandro Osh que ele repostou o vídeo e fez alguns comentários bem pertinentes sobre o assunto. Mas e aí, o que vocês acharam sobre isso? Comentem aí. Qualquer novidade sobre o caso nós traremos novas informações. Bom, mudando de assunto, mas também sobre uma situação lamentável, agora falaremos sobre Marcos Araújo, mais conhecido por vocês como Predador Bodybuilder. O atleta passou por situações bem difíceis algum tempo atrás, mas graças a Deus se recuperou e está voltando pouco a pouco a construir novamente um físico competitivo. Ontem, o atleta postou em suas redes sociais um vídeo mostrando seu rosto extremamente inchado e falou na legenda sobre o que aconteceu com ele, enquanto trabalhava como motorista de aplicativo. E o Marcos diz, abre aspas, você pega Uber? Se coloque no lugar do outro, por favor. O aplicativo avisa quando o motorista está chegando. Não deixem ele esperando, principalmente à noite. Enquanto você está seguro em sua casa, estamos arriscando a nossa vida e esperando vocês. Por que estou falando isso? Para quem não sabe, além de atleta, eu sou Uber para complementar a minha renda. Só quem tenta levar essa rotina de atleta como profissão sabe que há diversas dificuldades financeiras. São poucos os atletas que conseguem viver exclusivamente do esporte. Estou fazendo essa postagem porque há duas semanas atrás estava trabalhando na madrugada e fui assaltado e batendo na minha cara com a arma. Decidi expor o que eu passei porque acabei de ver um entregador esperando o morador do condomínio que eu moro do lado de fora com medo. Então, por favor, galera, se coloquem no lugar do outro. Se você fosse buscar alguém, não ficaria com medo de estar ali na rua na madrugada esperando? Pense nos motoristas de aplicativo e nos entregadores de comida. Pense no risco que correm durante a noite. Mais empatia, por favor. Realmente é uma situação bem complicada. Eu achei muito legal essa atitude dele de expor essa situação e eu fazer um comunicado para os seus seguidores ficarem atentos com isso. Caio Botura ontem foi anunciado como novo reforço da Madrugão Suplementos, o maior e melhor site de suplementação do Brasil. A Madrugão vai começar a vender os produtos da patrocinadora master do Caio, a Under Labs Nutrition. E essa parceria do Caio com a Madrugão vai facilitar as compras para o seu público que vão conseguir alguns descontos exclusivos. Caio, seja muito bem-vindo ao Team Madrugão. Lembrando vocês que nós também somos patrocinados pela Madrugão, onde vocês encontram a suplementação mais barata do Brasil. Cupom de desconto BBN. O link vai estar aqui na descrição. Confiram lá os preços. E bom, rapaziada, para finalizar o vídeo de hoje, nós vamos falar rapidamente sobre o treinão que finalmente saiu no canal da Max Titani. Júlio Gorila e o Ramon de Nupro se enfrentaram em um treinão de costas, com o Gorila motivando e passando algumas dicas ao Ramon. E durante o treino, eles conversaram sobre treinos, competições e etc. O Ramon até sofreu um pouco com o treinão do Gorila. Ou seja, nessa disputa King Kong vs Godzilla, o Kong levou a melhor. Mas brincadeira à parte, o Gorila e o Ramon gostaram muito um do outro e no final do vídeo demonstraram isso. Confiram aí uma parte do vídeo. Finalizar o vídeo, então? Pelo amor de Deus, graças a Deus. Mano, muito prazer mesmo fazer esse treino com você. Prazer em conhecer, mano. Prazer todo meu, mano. Foi uma honra. Vai ser muito da hora treinar junto com você aqui, uma parceria. Da hora. Irmãozão. Da hora, mano. Treino de costas aí que vocês pediram, meu e do camarada. Se vocês gostaram, deixa aquele like, deixa aquele comentário positivo. Se inscreve no canal, segue nós dois, acompanha o nosso trampo. E é nóis. É nóis. Muito obrigado, galera. Tamo junto. Boris, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like pra nos ajudar na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. E comentem aí também suas críticas, sugestões e, é claro, suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, um forte abraço, valeu, falou e fui!